Com respeito aos desafios para a tecno-vigilância no contexto do desenvolvimento e uso de dispositivos médicos e inovadores, a gente vai falar rapidamente para vocês. Então, primeiro sobre um contexto do que está acontecendo e por que está acontecendo e depois a gente vai abordar brevemente as definições e conceitos de inovação, sendo que outros colegas vão continuar na mesma direção. Então, só coloquei para vocês aqui itemizado a parte de atores, FPC, Moura da Bolsa Normativa, que é outra colega que vai falar na sequência, a engenheira próxima. Então, só antes de começar, eu quero declarar os meus conflitos de interesse. Eu sou médica, eu trabalho no NATS, HCF e no USP. E como sal, então, eu colaboro também com várias outras instituições de maneira voluntária. Sou pesquisadora, inclusive, para a Anvisa, para o Ministério da Saúde, para a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E a gente tem trabalhado, ao longo do tempo, nesse contexto internacional, como membro do Health Technology Assessment International, como membro da International Health Economics Organization. Enfim, eu acho que o mais importante é que a gente tem um conflito intelectual no sentido de dizer que a gente não deve nada para ninguém, mas que o conhecimento é uma coisa que a gente tem que compartilhar e tem que crescer junto, entre todos, numa sociedade. Então, nesse aspecto, a gente tem colaborado com diversas instituições, e isso, ao longo dos anos, agora, é bastante tempo. O que a gente queria colocar para vocês é o respeito do contexto. Por que a gente faz inovação? Porque a gente evoluiu. E, então, já desde o início dos anos 2000, vários atores têm colocado muitas considerações sobre como o ser humano evolui e porquê. Então, aqui está uma citação de uma bibliografia muito velha, tem mais de 20 anos, mas, de qualquer maneira, o interessante é mostrar o seguinte. A gente evoluiu e evoluiu porque a gente tem problemas para resolver. E, aos poucos, os macacos foram se instrumentando e, a partir desses instrumentos, desenvolveram capacidades que são diferenciadas. Então, a hipótese de que a gente teria trocado a mordida por um cérebro maior é uma que está aí e, ao longo dos anos, tem sido debatida. Enfim, eu queria mostrar para vocês como é que a gente evoluiu nesse aspecto também. Então, o nosso contexto, onde as inovações ocorrem, sempre que tem um problema, a gente vai buscar uma solução. Então, nós começamos com um simples curativo e, depois, fomos evoluindo para estar dura, com um certo grau de elástico para ajudar a reter, a comprimir, diminuir o edema. Enfim, são soluções que foram evoluindo. Hoje, a gente tem fralda geriátrica, fralda para a doença que está incontinente, fralda para beber, para economizar o nosso trabalho no dia a dia. A gente também se instrumentou para aumentar a nossa capacidade de ouvir o que está acontecendo lá dentro do nosso corpo. E isso é o estetoscópio, assim como uma catuja, um pedacinho de pedra ou um pedacinho de pau para fazer a abertura de uma noz ou resolver um outro problema primário. Nós também inventamos instrumentos. E aí, os instrumentos foram se sofisticando. Então, eu coloquei aqui como exemplo apenas o rinoscópio, que permite a gente olhar lá dentro do nariz. Hoje, eu mostrei um pouco as coisinhas do dente aqui, as pinças, que aumentam a nossa capacidade manual de conter e de pinçar as coisas, ter preensão eficiente durante, por exemplo, uma cirurgia de barriga aberta. Então, a gente foi se instrumentando em tudo isso, é para resolver problemas. A gente não, em geral, não inova se a gente não está confrontado numa situação na qual a gente precisa de uma ajuda. E esse foi o desenvolvimento do ser humano. Por exemplo, nas questões de mobilidade. A gente tem inventado há muitos séculos a roda e agora a gente inventou, por exemplo, a cadeira de rodas para facilitar o transporte, a mobilidade de quem tem deficiência. Hoje, ela começou com uma roda de bicicleta. Hoje, ela tem até um motor para levar as pessoas que podem ir até na rua e pode, justamente, evoluir nessa mobilidade dessas pessoas que estão limitadas temporárias ou, definitivamente, não sei. Outra coisa que a gente botou rodinha foi nas canas do hospital. E aí, isso permitiu da gente levar um doentinho de um instituto para o outro ou de uma ambulância para um outro ambiente ou mesmo dentro do mesmo instituto ou hospital, a gente levar ele do quarto lá para o centro cirúrgico, enfim. E os nossos bebezinhos também. A gente inventou uma incubadorinha. Aqui eles mantêm o oxigênio, tudo equipado, bonitinho. E fomos conseguindo resolver o problema dos nenenzinhos que nascem de baixo peso. Então, a gente consegue criar condições de solucionar os nossos problemas. E isso tem sido o motor que faz que a gente tenha feito inovações. Aqui eu botei um outro exemplo, por exemplo, para a gente discutir um pouquinho do que aconteceu e por que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu? A gente começou, depois de Marie Curie e o seu esposo, a gente começou a ver por dentro, com a radiografia. Então, a gente começou a entender melhor a estrutura dos nossos órgãos, a estrutura da disposição e das coisas que aconteciam, as variabilidades entre as pessoas, como que isso evoluiu ao longo do tempo e foi mostrando outras dimensões da nossa anatomia e morfologia, com métodos avançados de imagem. Então, à medida que a gente precisava ter uma solução, a gente ia inventando coisas e ia inovando. Então, toda essa história da inovação, ela tem hoje tecnologias que fizeram um avanço sobre o rádio diagnóstico e permitiram, com outras tecnologias, diminuir a radiação ionizante, por exemplo. Ou entrar no reflexo, no espelho dos nossos metabolismo, tanto com o ultrassom, quanto com ressonância magnética. Hoje a gente consegue ver esses ecos de maneira muito clara e permite da gente entender não só a estrutura anatômica, mas também o funcionamento de lá de dentro. Isso nos permitiu injetar coisas dentro do nosso corpo, corrigir temperaturas com líquidos, com fluidos, com banhos, então, interno, externo, o que a gente precisava como solução para resolver os nossos problemas. Outra coisa, durante as guerras, muito foi desenvolvido da parte de hemoterapia. A gente conseguia salvar os soldados que estavam traumatizados mediante uma transfusão. Hoje a gente tem condições de testar isso. Inclusive, pode ser sangue de outras pessoas, ajudar a colocar lá e ajudar a melhorar como que isso envolve para solucionar esse problema das pessoas com hemorragia. Então, nós entendemos hoje como nós somos por dentro, temos um entendimento parcial quase completo, mas que muda à medida que a gente avança com essas inovações tecnológicas e podemos melhorar os nossos conhecimentos. Entre as coisas que a gente começou a botar lá para dentro ou botar nos nossos orifícios naturais, existem dispositivos que foram inventados e hoje são possíveis de corrigir outros problemas que tivemos. Se a gente precisa evitar gravidez, existem condom e dispositivo introterino que permite a gente diminuir o fluxo da chegada dos espermas ou inibi-los, se não curar, mas enfim. Quando um osso quebrou, a gente pode botar uma placa, pode botar um parafuso. Hoje a gente tem condições de olhar para dentro e entender e programar. Como que a gente pode fazer, por exemplo, se quebrar o quadril, como que a gente pode botar esses parafusos diferenciados, chamados próteses totais ou próteses parciais de quadril, de joelho, de ombro, de qualquer coisa, inclusive na mão. Estamos inovando, inclusive, com tecnologias digitais, por exemplo, para a manipulação de todos esses implantes. Hoje a gente tem implantes ativos também que fazem substituição de algumas funções dos nossos corações, por exemplo, os marcapacos, os desfibriladores. A gente pode ir com um catéter lá dentro do nosso coração e botar uma molinha para dilatar um vaso que está apertado, que a gente chama estenose, e isso pode dar uma deficiência de sangue no coração, e a gente chama isso de infarto do miocárdio. Então, os problemas determinaram a nossa busca por soluções, e esse é o contexto de inovação. Um outro que eu queria salientar é a lente de dentro do olho. Então, a gente hoje pode prevenir ou resgatar certas condições dos olhos, no sentido de que opacificou ali, a pessoa não precisa ficar cega. A gente pode tirar aquela pedrinha de cálcio que ficou na frente do olho da pessoa e botar uma lentinha transparente, e isso permite que a pessoa volte a enxergar se ainda tiver um nervo intacto. Outra coisa dentro do coração, e é o último pedacinho que está ali embaixo à direita, é justamente uma válvula do coração. Então, antes as pessoas, à medida que iam ficando mais velhas, tinham a insuficiência, que a gente fala, porque as válvulinhas iam cansando, e a gente passou, então, a usar substitutos válvulas. Outra coisa que ainda existe é a doença reumática, que pode afetar isso ali mesmo cedo na vida, e a gente consegue hoje, então, melhorar isso. Chagas também é uma infecção que precisou de bastante solução, e a gente foi de atrás e conseguiu aprimorar essas válvulas com algumas bordas periféricas melhores, e foram evoluindo, então, até os tratamentos de como esses produtos foram sendo desenvolvidos. Hoje a gente tem uma complexidade bastante importante sobre os nossos setores de assistência, e aí a gente fala muito do cuidado intensivo, do centro cirúrgico, justamente porque são as partes mais concentradas em tecnologia, e, obviamente, onde a gente vive uma situação de estresse muito intensa, que é um problema, que a gente está tentando buscar soluções, e que ainda tem bastante inovação por vir, mas que está empurrando muitas pessoas a desenvolverem essas inovações. Então, esse é o contexto de complexidade, que tem, por exemplo, aí no topo à direita, a gente tem esse controle remoto. Já é possível, por exemplo, ter um monitoramento, ou ter um relógio, que a gente bota no pulso, e que transmite os batimentos cardíacos, a pressão arterial, a temperatura, a movimentação do corpo. Hoje está no celular da gente, e pode ser, como aqueles Bluetooth, pode ir no relógio. Então, o que eu quero colocar claramente como um contexto? A gente tem problemas e a gente inova, porque a gente está buscando soluções. Então, esse é o nosso contexto. Só resumindo aí essas interdependências, a gente tem na vigilância que vê as seguranças, os efeitos, e essas novas soluções têm que comprovar tudo isso. Então, tem testes, tem uma série de etapas que a gente vive para esse fim, e isso estava claro há muito tempo, que a gente estava buscando soluções novas, mas nem todas elas entram no mercado de maneira igual. Então, é justamente esse o ponto que a gente vai concretizar também, salientando essa parte de risco. Por isso a gente botou em primeiro lugar, segurança aqui nas interdependências, justamente porque ela é um pré-requisito para a nossa saúde. A gente não pode negligenciar a segurança do paciente. Então, é uma das coisas que a gente tem que cuidar muito nas nossas interdependências e na busca de soluções. As inovações fazem abrir a mente das pessoas, e isso aí, do Einstein, eu achei importante a gente citar. Em geral, se as pessoas se sentem mais livres e se abrem para novas ideias, isso aí só é o começo. Nunca mais vai fechar tudo isso, porque a gente tem muita possibilidade de criar soluções para as coisas que a gente vive no dia a dia. Prova disso, o computador hoje evolui. Em menos de um ano, a gente já está vendo novas gerações de tecnologias emergindo. Isso impacta em todos os dispositivos, por exemplo, que têm controle por computador. Então, chapéu Einstein, nunca mais vamos voltar ao tamanho original. Eu só queria, então, concentrar toda essa fala, concretizar uma definição. Então, o que é inovação? É exatamente isso. Qualquer solução tecnológica que a gente puder fazer, seja social, seja organizacional, a gente pode botar uma coisa completamente nova ou pode ser também melhorada. um produto, um processo, um serviço, e a gente responde a um desafio. O desafio é intelectual, mas a gente quer criar valor para o público, por isso a gente socializa tudo isso com vocês. Então, desde 1999, Van Devene já definiu inovação, a gente continua repetindo a mesma definição que ele fez lá atrás. Então, só para colocar para vocês, quaisquer arranjos, sejam organizacionais, sejam do trabalho, sejam um novo produto, é inovação. E eu vou só colocar, então, aqui, como é que a gente classifica isso. Se ele for apenas melhorado, a gente chama de incremental, e essas tecnologias, então, incrementais, elas vão melhorando alguma coisa a partir do que já existe. Ela não muda um sistema, ela apenas junta mais de uma coisa. E um exemplo bem claro para vocês, a gente acabou de falar, dos dispositivos com software, software com o computador, e um upgrade de um software, obviamente, é uma inovação incremental. Ou a gente pode mudar um formato, uma dimensão, tudo isso é uma melhoria, é uma inovação incremental. Então, no setor de dispositivos, a maioria é desse tipo incremental. A inovação também pode ser disruptiva. A gente chama assim, devido a Pistensin, já há muitas décadas, muitos anos, que fez um trabalho bacana de consolidar todas essas definições que se tinham do que é uma tecnologia disruptiva. Ela cria um novo caminho, um novo jeito de trabalhar. Ela até, em alguns casos, modula o jeito e a formação das pessoas para atuar com ela. Então, um exemplo disso foi, por exemplo, a PET-CT. Então, a PET-CT é uma tomografia por emissão de pósito. Ela modificou a forma de documentar o metabolismo das pessoas através de um radisótopo que a gente bota numa molécula de uma coisa que é normal no corpo humano que todas as células vão usar, que é o açúcar. Então, a gente faz todo esse desenvolvimento injetado dentro da pessoa. e aí, como as células vão usar o açúcar, a gente consegue detectar aquelas que se multiplicam mais rápido, que é o câncer. Então, dessa forma, a gente consegue detectar metástases de câncer muito antes do que a gente fazia antes. e tem coisas escondidas no nosso corpo que agora estão aparecendo e nos permite de curar. Então, a gente tinha o problema, foi buscar a solução e essa inovação disruptiva que foi a PET-CT, ela fez uma modificação do trabalho, uma modificação do treinamento da nossa capacidade de trabalho, fez uma modificação também dos métodos diagnósticos. A gente está inventando um montão de outras moléculas agora para trabalhar o que acontece dentro do cérebro, por exemplo, para entender o que o Alzheimer faz como metabolismo e que está ajudando das pessoas que provoca problemas, cargas de doenças sociais, perda de pessoas muito válidas na nossa sociedade. Então, novas rotas de trabalho, novas formas de trabalho, novas possibilidades assistenciais são tecnologias ou inovações disruptivas. Então, só para terminar, a gente vai salientar de novo que se a gente pensa em tudo isso que a gente discutiu, a tecnovigilância pode, através do seu monitoramento, identificar quais são os problemas das tecnologias e dar esse feedback para a gente recomeçar, seja melhorar uma tecnologia que existe ou ir buscar uma tecnologia nova para resolver esse problema aí. isso já foi bem discriminado há vários anos pela FDA, a agência regulatória lá dos Estados Unidos, mostrando justamente que a cada ciclo, a cada etapa, durante a vida de uma tecnologia, a gente aprende um pouco, aprende no desenvolvimento, aprende nos estudos clínicos, mas depois na vida real, tem muita ciência para a gente desenvolver. Não só a capacidade de desempenhar de acordo, como o privilégio, por exemplo, de benefícios maiores para um certo nicho do paciente ou para outras populações diferenciadas. existe talvez benefício para pessoas que a gente não tinha testado no início, então, tudo isso se chama efetividade e a confirmação dessa segurança na vida real é super importante que é a tecno-vigilância e ela retroalimenta. se a gente tiver problema a gente tem que achar soluções e essas soluções podem ser implementais ou pode ser completamente nova como a gente colocou lá uma inovação disruptiva. Pode até determinar com uma outra inovação que aquela tecnologia anterior seja obsolescente. Então, de qualquer maneira, o ciclo se fecha se retroalimentando de maneira contínua como uma roda que vem acompanhando o desenvolvimento dos seres humanos. Os seres humanos prezam muito pela qualidade e a gente tem inventado normas genéricas como a norma 9001 e isso tem propiciado então a inserção desse ciclo de avaliação contínua de uma maneira genérica em absolutamente todas as nossas atividades a gente não compra nem sapato nem carro e muito menos saúde sem ISO 9001. Então, com qualidade com avaliação contínua e colocando todos esses parâmetros de maneira correta ao longo do ciclo de vida das tecnologias a gente encontra inovações e feedback para a gente desenvolver mais e melhor tecnologia e isso desenvolve o país desenvolve o nosso setor e a FOTM vai continuar agora falando mais sobre todos esses domínios de conhecimentos que a gente precisa manter em dia. Muito obrigada eu tenho só agradecer a oportunidade também de estar com vocês aqui. a oportunidade de estar em dia em dia Obrigado.